E aí, Gil? Vai, não rolou? Tá, então, se liga. Aí aqui no Twitter já colocou o... É que a gente não vai conseguir responder pra galera, né? É que a gente não vai conseguir responder pra galera. É que a gente não vai conseguir responder pra galera. Vai. Vai. Já compartilhei na página do site. Vai. 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 O povo diz assim, o povo da família é uma escola, o povo da família é assistencialismo, o povo da família é uma fogeia que vai por aí agora, sem gente, tão intensiva, tão ignorante, ainda fala, o povo da família é para deixá-la de uma preguiçosa, e que ele é para fazer, que é mais trabalhado. 2-4 O que eu faço e o que eu tô mentindo Já nem posso pensar Já nem posso viver Eu já não posso mais Eu já não posso mais Já nem posso gritar Já nem posso viver Eu já não posso mais 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 Já nem posso mais Já nem posso mais Eu já não posso mais Eu já não posso mais Eu já não posso mais Se inscreva. 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 Alguém está ouvindo aí? Alguém? Pior que não vai dar pra ver, deixa eu ver aqui. Oito aí. Quem está online aí? Alguém online? Alguém ouvindo? Acho que Peterson está online. Peterson, Peterson está online. Deixa eu ver aqui quem está online. Fredão, Peterson. Online tem... Cauê? Está ouvindo? Frederico? Fredão. Fredão? Frederico é Fredão. Fredão? Ah, porque está com um lag irado. Então, mas não é mesmo. Eles estão aqui uma vez até agora. Pior que nem pode trocar o link agora. Então bora. Não sei se o taré é. É uma coisa bacana. Não? Então... ... ... Obrigado. Só para a galera ficar ligada, não tem como a gente ver os feeds de vocês, então a gente vai tocando entre uma música e outra e a gente dá uma olhada aí, beleza? Bora. Deixa eu chamar a gente aqui. Deixa eu chamar a galera. Um, dois, três, 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 três. Marixa um refló! Música 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 Todos pensam de convencer De que eu preciso vencer Estou mais, entendo mais Estou mais, entendo mais Estou mais, entendo mais Estou mais, entendo mais